O líder da reunião, Afonso Lhacama, já reagiu ao comunicado do Banco de Moçambique, que diz que a depreciação do Metical face ao dólar se deve à atenção pós-eleitoral. Lhacama diz que a sua proposta de governo de gestão só pode contribuir para a apreciação da moeda nacional e inspira confiança para os investidores estrangeiros. Se de facto a moeda está a perder valor, está a decair, é por causa de fraude. Mais adiante, Lhacama diz que o comunicado do Banco de Moçambique é, na verdade, para agradar o governo do dia. Eu respeito, portanto, o governador do banco, mas também, e ele estudou, economista, não resta dúvidas que os titulares de Moçambique são nomeados com base da confiança partidária. Talvez tenha feito aquele discurso motivado para contentar e aleguei. Afonso Lhacama voltou a reiterar que não pretende voltar a pegar em armas, pois pretende negociar com a Frelimo até que esta aceite o seu modelo de governação. Lhacama diz ainda que o governo de gestão atrai mais investidores para o país e contribui para a apreciação da moeda nacional. E eu, ao falar do governo de gestão, a moeda devia subir mais do que estar a descer, porque ninguém está a falar de AK47, ninguém está a prometer de regressar à gorrangosa, porque sempre o Lhacama é um escudo, pensa que o Lhacama vai dizer eu vou regressar, eu vou disparar. Eu não nasci a disparar.